Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí O terror dos maninhas Com minha fé eu vou seguindo a minha história Mente blindada, minha mente é fabulosa Fé no progresso pra honrar minha senhora Minha senhora Tem criticante pra atrasar, tem de montão Em ver a caminhada, início eu já tenho a visão Eu agradeço a Deus, fé na caneta pra fazer O cifrão, o cifrão, o cifrão O cifrão, o cifrão, o cifrão Todo esforço tem um preço, você não entendeu Eu vou fechar com a liberdade de ser Com minha fé eu vou seguindo a minha história Mente blindada, minha mente é fabulosa Fé no progresso pra honrar minha senhora Minha senhora Tem criticante pra atrasar, tem de montão Em ver a caminhada, início eu já tenho a visão Eu agradeço a Deus, fé na caneta pra fazer O cifrão, o cifrão, o cifrão O cifrão, o cifrão, o cifrão Todo esforço tem um preço, você não entendeu Eu vou fechar com a liberdade de ser Nós venceu, nós venceu, nós venceu Nós venceu, nós venceu O favela venceu O favela venceu O favela Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Se é progresso, sonho nunca vai ter fim Só quero os de verdade, os falso bem longe de mim Quem acredita no progresso, vai cantar sim O favela venceu O favela venceu O favela Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus O favela venceu DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Com minha fé eu vou seguindo a minha história Mente blindada, minha mente é fabulosa Fé no progresso pra honrar minha senhora Minha senhora Tem criticante pra atrasar tem de montão MAD 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 Obrigado.